Brasil Flash TV Internacional, só com personalidades aqui nesse primeiro forró das divas, Jaque Ávila, a promoter das festas, a promoter das festas com personalidades, fecha onde você vive momentos assim especiais. Jaque, boa noite. Boa noite, é um bom dia. É um prazer estar aqui com a Brasil Flash TV Internacional, como sempre. Jaque, forró das divas, né, reuniram as quatro pra dar esse passo. É importante a união, não é não? Com certeza. A festa tá linda, né? Muita gente bonita. A foto do video clip tá super legal. E assim, a nossa raça aqui, que trabalha com arte, tem que se unir. Com certeza. É por isso que eu tô aqui. Eu tô de todas as festas, né, Ribe? Você viu. Hoje foram quatro. Exato. Bem, falando da festa da semana que vem, depois do Halloween e depois do dia 10, fala um pouco de cada uma. Então, dia 24 é a Black & White no Hotel Landuza, a partir das 21 horas. Dia 20... Um pouquinho, tá saindo do forno quentinho. Com certeza. Pra todos vocês, então. Diretamente do forró das divas, Jaque Ávila, com vocês na Brasil Flash TV. Beijão, muito obrigado, Jaque. Obrigada a vocês. Sempre com vocês. Eu amo demais. Obrigada.